A CIDADE NO BRASIL 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 O que é mais perigoso no sujeito como Ferris Bueller é que ele traz má influência aos outros da sua idade E a última coisa que eu preciso nesta altura dos acontecimentos é mil e quinhentos discípulos de Ferris Bueller andando pelos corredores Ele ameaça a minha capacidade de coordenar esse corpo docente de maneira construtiva É por isso que tenho que apanhá-lo desta vez para mostrar a todo mundo que o bom exemplo que ele dá é uma passagem para lugar nenhum Filho? Puxa, você está péssimo Você estava dormindo? Claro, filhão Olha, toma um banho quente e depois enrole uma toalha quente na cabeça É isso aí E tome um pouco de sopa E durma um pouco Tá bom? Eu te amo, hein? Dave, eu sei que estou correndo risco de te aborrecer com esta conversa mas eu estou te falando, esta é a questão Nós vamos colocá-lo na TV, acionaremos rádio, jornal Escute aqui, vamos voltar para o meu escritório Eu vou te apresentar toda a campanha Nós sabemos que ele tem dinheiro, nós sabemos que ele tem dinheiro Nós precisamos é gastá-lo Ele não está com febre, mas está reclamando de dor de estômago e não está enxergando direito Querido, olha as mãos dele, estão frias e ásperas Isso tudo é novidade para mim Nove vezes Não me lembro dele ter ficado doente nove vezes Eu concordo que nesta época do ano as crianças tenham vontade de matar uma ou outra aula Mas no caso de Ferris, posso lhe assegurar que ele é mesmo um menino muito doente Escuta aqui, não é o trote telefônico não O problema é que tem um invasor, um invasor na minha casa e eu acho que ele está armado E acho que ele está no meio da minha cozinha É assim, meu sobrenome é Bilha Tá bom, você está preocupado com a saúde do meu irmão, mas agora sou eu que estou precisando de ajuda Eu sou uma gracinha, estou muito sozinha e gosto muito de proteger o meu corpo Eu não quero que ele seja violado ou que me mate, entendeu? Preciso de ajuda Será que você entende a minha língua? Desgraçado A cidade parece tão calma aqui de cima Claro Eu não vou me casar hoje Como assim, por que não? Pense no que está dizendo Cameron, posso te fazer uma pergunta? Você me viu trocando de roupa lá na piscina? Eu pensei que estava catatônico Mas está tudo bem Eu não fico envergonhada Eu me diverti muito hoje Você acha... acha que o Cameron vai se sair bem? Você sabia o que ia fazer quando acordou esta manhã, não sabia? Eu sou um covarde, eu fujo de tudo O meu velho faz o que quer comigo E eu não digo nada, nada E eu não vou ficar aqui tremendo de medo Enquanto as coisas ficam me afetando e determinando o custo da minha vida Eu vou enfrentá-lo Eu acabei com o carro dele Meu pai vai chegar em casa e vai ver o que eu fiz Não dá pra esconder Inacreditável Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto E eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol enfurnado naquela escola Essa é a nona vez que eu fico doente esse semestre Tá começando a ficar difícil arranjar doenças novas Eu acho que na próxima vou ter que perder um pulmão Então é melhor fazer a nona valer a pena A vida passa muito rápido E se você não curtir de vez em quando A vida passa e você nem vê Ainda estão aí? Já acabou Desliga a televisão Pode ir embora Desliga a televisão 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 A CIDADE NO BRASIL